Música Homenagem ao folclore terceirense através desta... Isto não são arranjos, isto são reparações, autênticas reparações. Arranjos são coisas pequenininhas, então... Bom, antes de terminarmos este concerto, queríamos fazer aqui alguns agradecimentos e, obviamente, à Câmara Municipal de Agrarioísmo, que não só apadrinha a iniciativa, como nos recebe aqui nesta Casa Quero Todos, e que a Câmara Municipal fez também questão de este ano o encontro de coros fosse aqui nesta Casa Nobre da Cultura de Agrarioísmo. A toda a equipa do Centro Cultural e de Congressos de Agrarioísmo, também a Brigitte Borges, o Vítor Câmara e o Fernando Santos, aos técnicos o Miranda e o Samuel Estus, a todos os coros aqui presentes, obviamente, já vamos falar deles, o Maestro Antero Ávila, ao poeta e escritor Álano de Oliveira, já vos vamos explicar porquê, às participações especiais também do Francisco Rocha e Nuno Melo, que acompanharam o Orfeão da Praia da Vitória no piano e nas percussões, ao Raul Cardoso nas teclas e o Miguel Azra na guitarra elétrica, que acompanharam o Coro Pactis, à Academia de Dança Time Step de São Bartolomeu, que tem com o professor o Francisco Cota, e que trouxe aqui aqueles maravilhosos dançarinos, o Alexandre Elias, a Érica Cota e o Gonçalo Pérez e a Maria Pérez, à Escola Tomás de Borba, à Filarmónica Nossa Senhora do Pilar das Cinco Ribeiras, à Filarmónica Recreio de Santa Bárbara, à Sociedade Filarmónica Recreio Serretense, à Floria Zóris, Carlos Ormonte e Maria Clara Ormonte, e à toda a logística com o João Borges, o Sérgio Lemos, o Rodrigo Lucas, a Valéria Sousa, o Ruben Sousa, o Luís Valde Mar Dias, o Sérgio Cabral, o João Rebelo, o Mauro Medina, o Edgar Pereira e o Artur Ferreira. Para todos eles, uma grande salvação, mas com isto não tinha que ser possível. E agora, os nossos mestres e mestrinas do Orfion, do Coro Alegre, do Coro Páxis, do Coro Amito, do Coro Tibério Franco, ou seja, Ana Tereza Cota, Grino Alda Ávila, Filomena Gonçalves, Fátima Gonçalves, Alola Nova e o Padre Ricardo Rodrigues. Venham até aqui à frente, por favor, porque vamos querer aflorar-vos um pouco. E, portanto, saber... Venha, Grino Alda, tem que ser alguém a dar o primeiro passo, desde que à frente não esteja o abismo. E, portanto, não tem que ser alguém a dar o primeiro passo. Só te segurou uma? Não. Ah, não, não, não. Ah, não, diga. Bom, Tere, não é preciso. Vem às fronteiras, o Ávila, venha a ser florado, por favor, meu querido. Muito obrigado pela vossa presença e pelo trabalho maravilhoso que fizeram com os vossos coros durante três meses, por aí, ou quatro, à vontade, para preparar estas coisas e depois entregarem tudo de bandeja ali àquele menino que chegou aqui e foi só fazer assim. Assim também eu, não é? Assim também eu. Ah, ele disse-me para dizer isto, mas eu sei que o trabalho é realmente um trabalho fantástico e quando vocês fizeram parabéns a todos e aos coralistas, obviamente, mas sobre ele já falamos daqui a pouco. Salva de palmas. Muito obrigado. 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 Opa das grandes máximas do nosso país, meus queridos. Quem não chora, não mama. Portanto Nem é que teve a culpa Depois deu-lhe uma flor no fim É bom, vai, vai Bom, eu agora Quero falar-vos da última peça desta noite Que vai ser uma peça maravilhosa E pediram para Que era preciso encontrar Um grande declamador Da nossa poesia Para ser convidado para vir aqui De clamar este poema de Álvaro de Oliveira Que foi musicado pelo Antero Ávila E que vai ser estreado mundialmente Aqui e no Cabo da Praia Ao mesmo tempo Que eles estão a ver lá na televisão a esta hora Vai ser estreado mundialmente Este poema Que é talvez uma das coisas mais Assim daquelas de arrepiar Que o Álvaro tem feito nos últimos tempos É um poema lindíssimo A música então é de arrepiar Chama-se Terceira Bem Amada E eles quiseram que se ouvisse o poema Antes de eles cantarem Bem-te-a-ditos Pelos a cantar Depois não se percebe nada Como vocês já percebem E então resolvemos convidar Um dos grandes Um dos nomes maiores Da comunicação oral Nos Açores E arredores Para vir ler este poema Eu próprio Eu estou sempre a brincar Mas agora estou nervoso Porque ler um poema destes Não é brincadeira Mas eu vou tentar E o Walter vai Tragar alguns acordos Vamos lá ver Prometo-me que não vou cantar Está bem? Vou só declamar Um poema lindíssimo Do Já agora Isto vai ser bem Foi? Está bom Está bom Comigo Então com todas as brincadeiras Mas aqui vai com um enorme Pedir desculpas Aos grandes declamadores Mas com uma música Com o Antero Então a fazer Depois cá por baixo Reparem bem Na maravilha do poema Que o Alan de Oliveira Escreveu para uma música Sublime Do Antero Águila Que esta rapaziada Depois vai cantar Então chama-se Terceira Bem-Amada E reza assim Esta ira é a mulher Que amanhece A orvalhar seus versos Com a hortelã Que se debruça Sempre que lhe apetece A ver o povo Da varanda Da manhã Penteando a nebulina Do cabelo É a princesa Encantada numa onda Que se desfaz Quando no mézio Com desvelo Canta seus versos Sempre na festa redonda Canta meu amor Canta A festa já se levanta Zé da lata De bolota E camisola Foi tudo prosa Namorá-la à janela Cantou Cantou ao toque Da viola E deu-lhe o sol Feito conina amarela Chamou-lhe lua Rosa brava Brateada Hortense azul Pote de água Alcrim Amor em flor Cheirando a massa Sovada Voar de garça Ou de pomba De alfenim Lira com seu pastor Que lindo é o amor Sai no cortejo imperial Do Espírito Santo Alva de neve Em seu vestido Bem disposta O seu sorriso É a fartura Do encanto É a menina Da bandeira De da costa Há cravos Goivos No tapete Do caminho Aconchegados Ao perfume Da alfazema Lábios Molhados Nos seus versos Cor de vinho Assim pintada Esta ilha É um poema Ilha da amizade Amante Da liberdade Aplausos 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 Não apanhou a camineta Dos altares E depois para chegar lá É Tem a camineta Só às 11 Aplausos Dava a ver Com os meus Ex-vezinhos Dos altares E te estranho Porque eu quando vou aos altares Nunca consigo chegar ao raminho Pá, no caneto E depois já não dá para andar para frente Meus amigos É com este É com este poema Que eu tentei Não envergonhar Que terminamos E quisemos lê-lo Porque efetivamente É uma Mais uma Das grandes obras De arte Do Alan de Oliveira Se juntarmos a isto A sublime música Do anterro E as vozes Maravilhosas Que aqui estiveram esta noite E que E que nos vão brindar Com este poema Fantástico E claro está Um dos grandes aplausos Vai também Para os maravilhosos músicos Da Orquestra de Sofros Da Ira Terceira Já vamos aplaudi-los todos Ao mesmo tempo Que eu despeço Que vão-me embora Já não venho cá A chatear ninguém Porque vamos ouvir A belíssima Este belíssimo Deste poema Mas estava eu Há pouco A conversar ali Com a Grino Alda E ela dizia-me É fantástico As coisas Que a música consegue E eu sei que é verdade Que a pessoa Alguém tenha a ideia Que isto aconteça Que alguém se junte Mas a música Efetivamente faz Com que possamos ter Com a prata da casa Um espetáculo Que cabe em qualquer canto Do mundo E por isso Obrigado Por o privilégio De me terem deixado Assistir A estas maravilhosas vozes E a estes maravilhosos Músicos a tocar Obrigado por terem assistido A uma noite Memorável E vamos terminar Agora sim Com uma surpresa Para dirigir Porque vamos deixar O Antero descansar Porque ele vai tocar A viola abaixo Chamamos agora Para a última Grande peça Desta noite Sob a direção Do Maestro Antero Ávila Boa noite a todos Isto é uma próxima Atividade Uma grande salva Palmas Para todos os claristas Obrigado Obrigado Aplausos Amém O Antero Ávila Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.